MÚSICA 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 Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Koff E galera, a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo da nossa série de Dragon Block No último episódio a gente matou o Hadiths, né Pediu pra gente encontrar aqui, na verdade ele pediu não A missão pediu pra gente encontrar o bioma de Dirtstone E pelo que parece, esse daqui é o bioma E a gente vai ter que encontrar dinossauro aqui nesse bioma, entendeu Só que aí que tá o detalhe A novidade é que eu e o Portuga conseguimos aí o tanto de TP o suficiente Pra gente conseguir virar Super Saiyajin Então vamos lá aumentar a nossa super forma, Portuga Por favor, vamos aumentar aqui pro level 1 E vamos começar a fazer o nosso poderes, vamos lá Eu já tô moleque É a G que aperta? É a G Eu não tô virando Eu tô ficando nervoso, eu quero virar Super Saiyajin Segura, segura, tá enchendo a barriga Nossa Senhora, eu sou Super Saiyajin, mas o que? Oi, Maicola, eu sou muito melhor que você Que louco Edu, mano Que louco Edu, pera aí rapidão então, agora segura aqui ó Olha minha aura vermelha aqui ó, como ela se transforma do nada lá É, então, mas você tá sem cabelo Mano, olha minhas costas aqui rapidão Legal que você tem rabo, cara Chora pro meu rabo, Super Saiyajin Tá, tá, só que aí que tá Ó, gente, se a gente apertar aqui no livrinho A gente vai ver que tem que conseguir 10 carne assada de dinossauro Eu não vi nenhum dinossauro ainda, vocês viram? Tô procurando aqui, não vi nada ainda Tá muito estranho isso, tô achando que não tem Será que tem dinossauro? Então, pode ser que tenha bugado, né, porque pode ser que tenha dado conflito com os mod e tal Tem um horário pra aparecer, de noite, de dia Não sei, era pra tá cheio de dinossauro aqui, dinossaurão Era pra tá cheio? Era pra tá cheio Ai, eu não gostei, hein Por que que esses dinossauros não tão aqui? Culpa do Maic, o Maic é feio, assustou eles Vai, eu sou trouxa Nem tem rabo Tá, eu não tô vendo nenhum dinossauro Que estranho, sério O portuguesa mó mentirou essa mancada mesmo Era pra tá aqui, ué? É, o portuguesa mentindo pra gente, certeza Não menti pra ninguém, não Vem com essa daí, do meu lado Depois de muito, mas muito tempo Dois dinossauros spawnou aqui Aí eu tava pesquisando Eu descobri por que não spawnam aqui Vamos matar eles, Maic É mesmo, tem mais um, eu não tinha visto Eu tô matando o outro aqui Ele é forte? Um pouquinho Aí, matei É nada, é nada, é fracão Só não dropou carne Ah não, dropou sim, dropou sim Uma carne O que que eu descobri? Dropou um bifão aqui O que que eu descobri? Que aqui nesse bioma ele demora tipo muito Pra, pra spawnar mesmo Aqui no nosso livrinho tava escrito assim, ó Encontrar o bioma Dartstone A gente completou essa missão A gente encontrou esse bioma Então já vou até marcar um waypoint aqui nele Pra marcar que aqui é o bioma de terra Então, ó, dirtstone Dirtstone é aqui Mais dois, achei mais dois Aonde? Aqui, 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 aqui Tá vendo no mapinha? Olha no mapinha Tô vendo, tô vendo, tô vendo Ai Ali, 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 ó Cadê, cadê, cadê? Ali, ó Peraí, deixa eu ir Deixa eu ir Da do lado do outro Quantas cards já tem? O outro subiu Achei Quantas cards já tem? Eles fugiram? Eu tenho uma Uma? Beleza, eu tenho uma aqui também Mata, mata, mata Mata Ai, filho da mãe Matei Deixa eu ver Esse era meu Eu que mato isso Ó, eu acho que eu não peguei a carne Ficou lá no chão Ah, bosta Eu peguei Não, aquela outra carne Você tem uma aí? Tenho a minha que eu peguei agora Eu tenho uma É, eu também tenho a minha aqui que eu peguei Tá, a gente tem que fazer 10 carnaçadas Tem que matar 10 desse E depois a gente vai ter que matar o Cyberman Como que a gente vai encontrar esse Cyberman? Tem spawn de Cyberman em algum lugar na terra Tem que ficar andando Pra encontrar? Sim Entendi Tá, deixa eu ver se a carninha tá ali Onde que eu deixei Porque eu não peguei a carne aqui no meu inventário Mas é basicamente isso Aqui vai demorar, tipo, muito Pra spawnar mesmo A gente vai ter que ficar olhando o mapa Até spawnar algum A minha carne tá aqui, ó A gente vai ter que ficar olhando o mapa Até spawnar E parece que o jeito mais fácil Da gente encontrar esse dinossauro É ir pra Namek Só que eu nunca fui pra Namek na minha vida Você sabe? Ir, meu português Ir, Namek É um planeta Tem que pegar a espaçonave Hum, aí vai ser complicado, hein Tá, vamos ficar aqui então esperando Esses dinossauros virem até a gente completar 10 Quando completar 10 A gente assa No caso eu dou as assadas pra vocês Ou não Ou vou ter que ter 30 Cada um vai ter que assar 10 É, eu acho que cada um tem que ter 10, hein É, eu tenho que ter 10 Vai demorar Vai demorar então Vamos ficar aqui então Conseguindo essas carnes Depois de muito tempo Cada um de nós conseguiu Mais de 10 carnes Eu pedi pra todo mundo conseguir 10 carnes Porque como a missão é meio que separada Entendeu? Eu acho que todo mundo tem que conseguir Um tanto de carne específico Então, beleza Vai ficar por isso daí mesmo Só que antes eu preciso pegar Algumas pedras aqui pra ferver Eu só peguei algumas Deixa eu pegar mais Pô, é verdade É, pra gente ferver Pra cada um fazer uma fornalha pra você Ferver o negócio Se você não quiser Aí você, tipo, não faz a missão Simples Tá bom, entendi Alguém lembrou de trazer carvão aí? Não, por isso que eu tô pegando madeira aqui agora Esse Edu, mano Ele tava com todos os carvões do time Eu? Tava Aqui tava Fica quieto, mano Tá doido? Tava com todos os carvões do time Tá Tô aqui com madeira agora Vou fazer a Crushing Table E vou botar um negócio pra ferver aqui, ó Vou fazer essa carninha ferver Carne de dinossauro Pelo que parece Essa carne de dinossauro aqui Ela regenera o seu kit todo De uma vez só Toda hora que você come ela, entendeu? Comeu, regenerou É tipo aquele feijãozinho, tá ligado? Só que melhor, né? Porque a gente consegue encontrar O dinossauro e matar Por que não é? Ela é pior Lê ali, ó, embaixo Como assim? Hã? 10% 10% de quê? Não, mas... Mas ela... Quando ela tá... E a comida que a gente come É quantos por cento? Não dá pra saber É, deve ser nem 10% Tá, mas o importante É que a gente tem a carne É que vai conseguir fazer a missão O problema mesmo É o Cyberman Parece que o Cyberman Ele também spawna aqui Só que eu não vi nenhum até agora Vocês viram algum? Não Só viu o Portuga mesmo De feio Eu tenho 3 sementinha aqui Que sobrou Eu tenho 3 sementinha Eu vou utilizar aqui Depois vocês viram Depois vocês viram Nossa, o Furmão Nossa Ele pega todo O TP nosso É O carvão O TP Não deixa nada Gente, vocês estão chorando à toa Vocês eram mesmo Vocês estão chorando à toa Você liga Que eu vou transformar em Super Saiadinha Que boladão Vocês nem estão ligados Já virei Super Saiadinha Já vou matar o Cyberman Que tem aqui comigo Tem Cyberman aí? Eu tenho a sementinha ainda Que eu guardei Não soltei tudo Que não, vocês Noooossa Nossa Chora mais Isso mesmo Chora mais Beleza, beleza Pilantragem Cadê eu, cadê o Edu Vamos matar o Cyberman dele Olha, dropou toda a sementinha Que beleza Dropa mais, dropa mais Ah, não dropou Eu consegui já matar 4 Cyberman Agora só vai faltar mesmo As carninhas ali Ferviam ali Vamos ver 11 Deixa eu ver se foi Ué, não foi Eu tenho que comer? Toma Trouxa Ah não, completa é ed Completa é ed, vi Ah, beleza Valeu, valeu Edu O que? Pode ficar matando O teu Cyberman aqui Que quando dá essa missão Do Cyberman Você pode spawnar o Cyberman Aí, ó Spawnei Nossa Aí, Edu, seu trouxa Aí, ó Não quis dividir com nós Boa Boa, PPC Gostei da atitude Como que spawnam esses Oh, sai, sai É meu esses aqui Não, não Como que spawnam, Portugues? Como que spawnam? É só ir lá na missão Não tem Aqui Nem no meu Tem sim, é lá na missão Você completou Da carne Vou completar da carne agora Deixa eu ver Ai, mesmo O Portugues? O que aconteceu? Eu morreu Eles me mataram Mano, tem um bicho invisível Me matendo Mano, tem um bicho invisível Você morreu Saiba a mim, Portugues? Eu voltei Eu tô aqui no negócio Que é muito louco Ele também Mano, agora você espera Portugues Porque a gente não vai te salvar Não Será que tem que te salvar? Eu vou ensinar mais Ah, Maicola E agora? O que a gente faz? Que moleque burro Você vai perder Até a próxima missão Que você fez? Eu perdi tudo Que eu tinha Mano, como você consegue? Eita, pega Olha os pipe amém Olha os pipe amém Atrás de mim Edu, o que? Ai Eu devia ter virado Super Saiyadinha antes Ai, ele vai me matar Corre Tô vendo você Tô vendo você Quer que eu te ajude? Quer que eu te ajude, Maico? Eu vou virar Super Saiyadinha, Edu Eu também vou Eu também vou Portugues, fica esperando aí Parece que se você Não, Edu Você pode spawnar os seus Eu sei, mas eu quero Matar os seus Não, por que? Pô, é porque é mais fácil A gente divide Ah, o Edu Vai matar o seu, vei Nossa, Maicola Você é chato, hein, cara Ah, não é que eu sou chato Você tem que matar os seus Agora que eu lembrei A gente tem a carne dinossada A gente vai comer a carne Nossa, genera muito Nossa É só dar start aqui Que spawna É É, só dar start Você não viu aí? Vi, vi É, só dar start Aparece o Saba Man Eu tenho que esperar aqui Três minutos Pra me poder reviver Vocês vão me esperar? É, Portugues A gente tem que esperar Não tem? Tem, tem que esperar Tem, tem que esperar Tem, tem que esperar Tem, tem que esperar Não, não tem Então Deixa eu comer a carne aqui Já matar o Saba Man, ó Nossa senhora Vem para o Man Vem para o Man Eles são fortes, mano Eu já matei sete Quantos já matou, Maico? Não, esses bichinhos é do caramba Quanto já matou Sai, Edu Sai, Edu Sai, Edu Sai, Edu Eu vou morrer Quê? Tá botando pressão em mim, Edu Eu não gosto Cadê o Maicola Maicola, Maicola Vem pra cá comigo Oxe, o Maicola Tá doido Nem tô relando nele Vem pra cá comigo, Maicola Vem pra cá comigo, Maicola Isso, morre Vai com o Portugues Boa Matei todos os bairros pra mim? Matei dez Não, matei os bairros pra mim Falta dois Falta dois pra mim O Portugues tá morto Pô, graça não Isso é um merda Por tudo Isso é que é um lixo Nossa, mas como que ele conseguiu morrer Por o SaibaMem? Escurraram de um penhasco Não dá dano de queda aqui E agora? Qual a sua desculpa? Qual a sua desculpa? Sai, Edu Pai de rir, Maicola Eu não aguento isso Seu maldoso Mas tu nem matou o SaibaMem dele Tá tudo ali Calma, eu tô matando Aí, ó Mata aí, mata aí Pô, é maldade matar o meu SaibaMem Deixa o meu SaibaMem lá Tô pronto, Maicola Simplesmente Já completei tudo Eu comi as carnes e voltou Verrou Eu vou ter que esperar aqui de novo O dinossauro nascer Eu tô contigo, Portuguinha Tô te esperando Agora você me espera, né Seu safado Eu tô, eu tenho que pegar carne Agora eu vou sentir amizade agora Só esperar porque ele precisa Ah, eu vou Vamos esperar o Portuguinha minha aqui E eu vou caçar mais dinossauros aqui Bom, gente Já deu 5 minutos Português tá de volta Pelo menos ele não perdeu a força dele, né Graças a Deus Mas eu tô sem nada O cara morreu pro SaibaMem, Maicola E morreu pro SaibaMem, imagina pros outros Tá, mas o problema É que ele tá sem carne Os itens dele foi tudo Então ele vai ter que usar as minhas carnes Ainda bem que eu peguei Umas a mais ali em Português Tem que esperar ferver ele agora Edu, deixa eu falar uma coisa Edu O Português é como se fosse o nosso curirim A gente sempre revive ele Ah, tá O Maicola não foi revivido, não Não, o Maicola ele reviveu sozinho também Foi igual você, Pedro Mas, pô, morreu O Maicola morreu pro Bichodoro Spau Você morreu pro SaibaMem O SaibaMem mais forte É, curirim Com certeza, curirim Ah, beleza Falou, Android 18 Tá, agora que a gente completou tudo O que tem que fazer? Ó, vamos lá, vamos ver É, Dirtstone Complete Por que o Dirtstone não tá completo? Ah, porque não tá em cima Tem que tá em cima do bloco Aí, agora foi Sério? Não, agora foi É, tem que tá em cima do bloco É, demora um pouquinho mesmo Deixa eu ver Vamos ver, Dirtstone completo Ainda não tá completo O meu não tá completo E agora, o que a gente tem que fazer? Tem que completar a missão Mano, tem um SaibaMem invisível aqui, ó É to protect lá, não é? Vixe! Que? Edu! Que? Eu cliquei no negócio Agora parece que eu tenho que Que? É só você falar, Edu Que vai vir dois Agora O que aconteceu? É, o meu também tá aqui Aqui, ó A gente tem que matar o Vedita E o Napa Nesse biômetro Eu vou clicar aqui de novo também? To protect? Clica Eu cliquei Meu Deus Deixa eu ver Deixa eu ler Saga Sayadim Vedita e Napa Eles chegaram e querem acabar com a terra Não permitam A gente não pode permitir A gente tem que ficar aqui no bioma E matar o Napa e o Vedita Meu Deus do céu Portuga, pega suas carnes Que a gente vai combater o Vedita e o Napa Gente Se vocês querem que a gente combata o Vedita e o Napa Deixa nos comentários aí Se você quer que a gente faça outra coisa Também deixa nos comentários que a gente vai atrás de fazer Galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Já sabe Deixa o likeão E comenta aí, ó Cortuga Curirim Curirim E tem aqui um bicho invisível, mano Vamos sair de perto aqui Senão esse bicho invisível vai matar a gente Vamos sair de perto Deixa eu carregar meu Ki aqui Vamos sair de perto É isso, gente Estão indo embora, então Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui!